Que ela vai aprontar agora Imagina como que é cantar nessa pressão É por isso que ela até tirou o sapato Se conectou com a energia da terra Luzes de duelo Ah, que mulher linda, senhor Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Que se tem mesmo o mundo que irás tomar Preste atenção, querida E por eu saiba que estás resolvida Em cada menina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Oh, só me tem amor Preste atenção, o mundo é um rio Vai pinturar teus sonhos tão mesquidos Vai retirar teus sonhos afora Preste atenção, querida De cada novo, eu darás só um cinismo Quando o altar estás à beira de um abismo Abismo que cavaste com teus pés Abismo que cavaste com teus pés Que coisa mais linda que você fez nesse palco O que tem que atenção?